Oi Spike! Oi Rainbow Dash! O que você tá fazendo? Ah, eu tô examinando esses pergaminhos pra Twilight. Ah, tá bom. Eu vim pegar o livro da ousada ativa. Me deu vontade de ler outra vez. Tá bom. Tá tudo bem, Rainbow Dash? Ah, tá sim, tá sim. Você pode me emprestar essa lupa? Ahn, tá legal. Ah, bem melhor. Rainbow Dash, parece que você precisa de óculos. O que? Não, não preciso não. Óculos são coisa de nerd. Mas não são só nerds que usam óculos. Eu não vou usar óculos, Spike. Eu tô bem. Você poderia me emprestar essa lupa? Eu tô precisando e eu tenho que terminar isso aqui hoje ainda. Você sabe como a Twilight é. Ahn, tá, tá, tá bom. Então eu vou ler o meu livro lá em casa. E ver se faz um exame de vista. Eu não preciso. Ai, não tá dando certo. Eu não tô conseguindo enxergar essas letras. Tá tudo borrado. Oi, Rainbow Dash. Twilight? O que você está fazendo aqui? Ahn, é que o Spike me falou que você está com problemas pra ler o livro. Então eu vim ajudar. É verdade. É exagero do Spike. Ah é? Então lê um trecho aí pra mim. Ahn, tá bom. Ahn. Vamos, estou esperando. Calma aí. É que... Sabe... Eu não quero pro oftalmologista. Ué, mas por que não? Porque usar óculos deve ser muito ruim. E é coisa de nerd. Não, nada a ver. Mas que bobagem Rainbow Dash. Você vai ver. Você vai enxergar melhor e vai poder ler seu livro tranquila. Ahn. Tá legal. Vamos, vamos lá. Então, quem é a próxima? Ahn, eu vou falar com ele. Ahn, doutor. A minha amiga tá precisando fazer um exame porque ela tá com dificuldade pra ler. E aí, Spike, o quê? Eu preciso da sua ajuda. Pra quê? Sabe, lá dentro ele vai pedir pra mim falar as letras que estão no painel. E eu provavelmente não vou enxergar nada. Então, eu te dou 10 gemas se você me falar as letras certas que estão aparecendo no painel. O quê? Mas... Eu nunca faria isso. Mas são 10 gemas. Você perderia essa chance, Spike. Hum... Tá bom. Mas isso é errado. Valeu, Spike. Tá, então agora eu vou pedir pra você me dizer quais letras estão aqui nesse painel. É... É um R. Hum... 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 Bom, deixa eu ver. É um R. Essa... É um B. B. A. E. B. I. Spike, por que a gente não espera lá fora? Não, eu tô bem aqui. Não, vamos esperar lá fora. Acho melhor deixar eles fazerem isso sozinhos, não é? Não, não tem problema pra mim. É, pra mim também não. Ha, 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 ha. Spike, que tal a gente... Sei lá, e tomar um sorvete? Vem, vamos. Ai... Tá, eu vou lá. Não, Spike, não me deixa aqui sozinha. Eu tentei. Seu traidor. Continuando... Ah... Isso aí é um... É um B. Ah... Isso é um... É um A. O número 1? Ah... O seu caso não é grave. Você só precisa de um óculos para leitura. Ah, então vai ser só para leitura? Eu não vou ficar usando o tempo todo? Não. Ah, ainda bem. Então, aqui estão alguns óculos para leitura. Uau, tá bom. Ah, vou tentar esse. Não, esse combinaria com a Harriet. Esse aqui nem dá em mim. Ah... Não. Tem certeza que eu só posso usar na hora da leitura? Eu fiquei estilosa. Ah... 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 Não tá dando certo. Eu não tô conseguindo encher... Eita. Ah... O que você tá fazendo aqui? Ah... Que o Spike me falou que você tá pres... Tá, então agora eu vou pedir para você me dizer quais letras estão aqui nesse painel. É um R. Ah... 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 Ei, doutor, tem certeza que eu... Ah... Ah... Eu não quero ir para esse... Não... Ah...